Agora nós falaremos um pouquinho com a doutora Thais Russomano. Ela que é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Aerospace Medicine pela Wright State University em Dayton, Ohio, Estados Unidos, e doutorado em Space Physiology. Ela tem estado estágio pós-doutoral no Center for Human and Applied Physiological Sciences do King's College em Londres, onde atuou posteriormente como Senior Lecturer and Deputy Director de mestrado em Space Physiology and Health. Ela fundou o Centro de Microgravidade da PUC em 1999, foi coordenadora até 2017, e um centro que tornou-se referência internacional no estudo da fisiologia humana espacial. Ela é da área da Engenharia Biométrica Espacial, Medicina de Aviação e da Telesaúde. Lá mesmo na PUC, doutora Thais também foi professora titular da Escola de Medicina. Nós vamos agora entrar com ela ao vivo, ela não está aqui no Brasil, e ela trará para nós um conhecimento vasto, como vocês puderam ver. Vai ser muito interessante, então acompanhe conosco. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar presente, apesar que de forma virtual, nesse encontro. Espero poder colaborar mais ainda com a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, de alguma maneira. Eu, na verdade, não me tornei aviadora, como médico, eu acabei seguindo a carreira espacial, mas admiro muito. Fiz curso de piloto nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo o mestrado lá. Aprendi a pilotar um Cessna 172, muito diferente de um 777. Mas, de qualquer maneira, me deu alguma base, digamos, de o que é ser uma aviadora. A minha palestra de hoje tem a intenção de trazer para vocês um resumo, uma overview, uma visão geral do que é o corpo humano fora da Terra, em ambiente extraterrestre, o que a gente sabe, as questões dos desafios, das conquistas que já se teve nessa área, especialmente falando da saúde do astronauta no espaço, do que eu chamo de exploração espacial humana, a parte humana da exploração espacial. E eu espero que vocês apreciem, aprendam um pouco, uma área muito interessante, que vai se tornar ainda mais, acredito, agora com a cultura espacial. Eu estou fazendo agora o meu compartimento de tela, espero que consigam ver bem. Então, assim, o título da minha palestra eu chamei como Medicina Espacial, Conquistas e Desafios, e como eu disse, vai ser uma... Nós vamos passear pelo que se conhece até hoje, e os planos futuros que estão por vir. Então, assim, para começarmos o nosso passeio, nós vamos para trás do tempo, em 1961, Vostok 1, o primeiro ser humano aí no espaço, Yuri Gagarin, um cosmonauta russo. E o que se sabia nessa época, em 1961, nós estamos em 2020, basicamente que os efeitos da migravidade da radiação seriam deletérios para o nosso corpo. Agora, como que isso se passaria, mesmo num voo curto, como foi o do Gagarin, de 108 minutos, não se sabia. Então, se criou o que seriam os efeitos esperados da migravidade, uma lista que eu até copio aqui para vocês, desculpa, apresento aqui para vocês, e que eu traduzi do russo diretamente, onde a gente pode ver até algumas coisas interessantes, assim, que são contraditórias, né? Hipotensão ou hipertensão arterial, ou retenção urinária, o aumento do volume da urina, ou seja, o desconhecimento era tanto que até essa possibilidade de, digamos, de efeitos opostos era considerada. Uma coisa muito importante quando a gente fala do ser humano no espaço é entender o ambiente que ele está. além da migravidade, da radiação, do confinamento, do isolamento, todos esses estressos, né? Esse ambiente hostil que o astronauta fica exposto, nós temos ainda, como você sabe, até pela aviação, a pressão barométrica, oxigênio, etc. E houve uma evolução muito grande, né? No início da conquista espacial, muito... Devemos agradecer muito aos engenheiros espaciais, né? Que conseguiram levar uma pressão baixa de 5 psi para uma pressão a nível do mar de 14,7 psi ou 760 milímetros de mercúrio e também, digamos, mimetizar, simular a nossa atmosfera terrestre, né? Com o que inicialmente era 100% de oxigênio, já que a pressão barométrica era muito baixa para evitar hipóxia, né? E conseguiu se baixar para 20% de oxigênio, 80% de nitrogênio, basicamente o que se tem na atmosfera terrestre. Um senão aí ainda é a concentração de CO2, que ainda é muito alta, e muitas vezes chegando a 10, 15% de concentração, o que não é, obviamente, bom para a saúde e bem-estar do astronauta. Então, se a gente considerar as missões próximas da Terra, chamadas as missões orbitais, nós temos quatro grandes stress, né? Quatro grandes challenges, desafios da medicina e da fisiologia e da área da saúde como um todo. A migravidade em si, né? Então, por queda livre, a espaçonave fica orbitando a Terra e gerando, então, os efeitos da migravidade. A radiação, porque o asfalto está menos protegido, já que está acima da atmosfera terrestre, apesar de estar ainda abaixo, digamos, da magnetosfera, né? Que protege contra a radiação. E os aspectos psicossociais, o que eu chamo da mente humana no espaço, e o ritmo circadiano, porque uma espaçonave, uma estação espacial a 400 quilômetros de altitude, orbita a Terra a 27 mil quilômetros por hora, o que dá em um dia, em 24 horas, 16 dias. Ou seja, 16 nascer e 16 pôr do Sol. Eu divido a medicina espacial em três grandes áreas, né? A medicina, a fisiologia e a psicologia espacial, ou seja, aquilo que vai acontecer com o astronauta no momento que ele sai da Terra e começa, então, a viver esse momento extraterrestre. São alterações que vão se passar, queiramos ou não. A medicina que eu chamo operacional, que é mais ligada a questões logísticas da exposição do ser humano ao ambiente da nave, as rotinas da nave, como comer, como dormir, como executar uma atividade extraveicular e etc. E a medicina clínica, que é no topo dessas alterações fisiológicas, psicológicas, que os astronautas vão sofrer, queiram ou não, como eu comentei, ter alguma situação clínica. Aqui nós vemos um gráfico, que é um gráfico até antigo, mas eu gosto muito, porque cada linha dessas coloridas é um sistema corporal. E a grande mensagem aqui é que a gente vê que os sistemas corporais reagem de intensidades diferentes e também numa escala temporal diferente. Nós temos o sistema neurovestibular, por exemplo, reagindo muito rapidamente, o sistema cardiovascular, que é a linha vermelha, já reagindo de uma forma mais lenta e se adaptando também de uma forma mais lenta, e a linha azul ali, que é a questão do osso, da densidade ossa, da massa ossa no espaço, se perdendo em função da falta da gravidade, e isso é algo contínuo, sem adaptação. Quando a gente fala em viagens espaciais, a gente tem que classificar elas em curta duração ou em longa duração. No início era tudo curta duração, hoje a gente tem viagens espaciais de seis meses, um ano, então a gente tem que saber como é que o astronauta vai ter o seu perfil de missão para poder entender quais são os maiores riscos que ele vai estar sujeito. Algumas coisas são mais frequentes nos voos de curta duração, depois se acomodam, e algumas outras coisas surgem à medida que a pessoa permanece por mais tempo no espaço. Estamos falando das mulheres, da Semana das Mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, e também eu trago aqui esse slide que mostra uma coisa muito importante. As mulheres têm uma representação muito pequena dentro da exploração humana do espaço. Existem mais ou menos 600 astronautas, 600 pessoas que viajaram para o espaço, e apenas 12% são mulheres. E nós sabemos, não é segredo para ninguém, que a mulher e o homem em Terra têm diferenças anatômicas, fisiológicas, clínicas, expressões clínicas de doenças, e isso, claro, que é também transferido para uma missão espacial. Então, obviamente, nós precisamos melhorar esse conhecimento da mulher no espaço, a gente sabe que, se a gente vai comparar, por exemplo, as atividades extraveiculares, 210 homens já realizaram contra 15% das mulheres, e a primeira atividade extraveicular só com mulheres aconteceu em 2019, muito recente. A própria indústria espacial, a parte privada, temos pouca força do trabalho feminino, em torno de 20%, e o setor de defesa também, e a aeroespacial, com em torno também de 20% de mulheres sendo CEOs. Então, as três grandes companhias de turismo espacial, que eu vou falar até mais adiante, são coordenadas e dirigidas por homens. Mas se a gente fala em colonizar o espaço, como na Terra, a gente morar um dia na órbita terrestre, ou na Lua, ou em março, nós temos que lembrar que é necessário realmente os dois sexos, homem e mulher, até porque a reprodução, o crescimento de filhos, etc., vai ser importante nesses lugares. Então, bem rapidamente, o que acontece com o corpo no espaço? Uma das primeiras coisas que o astralta sofre é o que se chama de Space Motion Sickness, ou a doença da cinetose espacial, da locomoção espacial, que é um conflito de informações gerado pelo sistema vestibular, nossa orelha interna, e o sistema vestibular e a visão, que dão sinais contraditórios para o cérebro. A visão diz, por exemplo, você está de cabeça para baixo, enquanto o sistema vestibular diz, não, você não está de cabeça para baixo. E esse conflito acaba adoecendo o astronauta. A pessoa fica com náusea, vomita muito, tem um mal-estar, perde performance, desempenho fica prejudicado, atividade mental, sente sono, tem cansaço, não come bem. Tudo isso, assim, se passa em geral nos primeiros três dias e depois o cérebro acomoda e isso desaparece. Lembra aquela linha amarela que sobe e desce naquele gráfico que eu mostrei? É basicamente isso. O sistema cardiopulmonar, que ele leva mais tempo para se adaptar ao espaço, em torno de sete dias, dez dias, nós temos, assim, basicamente uma consequência, digamos, o mais importante é essa redistribuição de sangue da parte inferior, para a parte superior do corpo. Então, o primeiro bonequinho ali está na terra, com o coração, com mais sangue na parte inferior do corpo. Assim que a gente chega no espaço, esse sangue começa, então, a ir para a parte superior do corpo, dilatando o coração, criando uma série de alterações pressóricas, tanto da pressão intraocular, pressão intracraniana e pressão venosa central. Ou seja, todas as pressões cardiovasculares são afetadas de alguma maneira. Há uma adaptação ao espaço, o coração diminui de tamanho, existe uma perda de volume plasmático para o terceiro espaço e a pessoa entra no que se chama de uma atividade cardiovascular espacial. O problema é quando volta para a Terra com menos sangue, com o coração menor, mais atrófico, subaram receptores sem ter funcionado por muito tempo e isso tudo gera, então, algumas consequências cardiovasculares. Essa redistribuição de sangue é chamada também de Puffy Face and Bird Legs Syndrome, porque, na verdade, nós temos o rosto mais redondinho com chegada do sangue na parte superior do corpo e as pernas mais afinadas em função do deslocamento do sangue também. Como eu falei, as pressões são todas alteradas, esse gradiente de pressão se perde da cabeça aos pés, existe uma maior homogeneização da pressão arterial, pressão venosa e alteração de todas as pressões que eu falei, inclusive com possibilidade de alterações de fluxo venoso, de trombose venosa, etc. A postura corporal muda na migravidade, nós não perdemos essa capacidade de ficar em pé, digamos, na posição ereta, então, posição corporal, músculo e osso começam a sofrer e se a pessoa assume uma posição semifetal, ou seja, as pernas elevam, os braços vão para frente, como a gente está às vezes dentro d'água quando não tem pé na piscina, por exemplo, a gente também tende a ficar nessa posição. E a pessoa pode aumentar de tamanho por alongamento das partes moles da coluna vertebral e isso pode gerar muita dor nas costas. A própria curvatura da coluna se perde, essa curvatura normal, cervical, torácica, lombar, e nós passamos a ter uma curvatura única, na forma quase de um D, o que pode também afetar muito a pessoa. A questão muscular e óssea vai depender muito do tempo de exposição. Lembra aquilo que eu falei? Se é uma missão de curta duração, é diferente uma missão de longa duração. Mas os músculos e ossos mais afetados são realmente dos membros inferiores, da cintura para baixo, da pélvis para baixo, porque exatamente são esses ossos e músculos que contrapõem a gravidade terrestre. Então, aqui nós temos até perdas de até 2%, que é muito, em um mês. e também temos ali 4 a 7 semanas em gravidade, perdas musculares importantes na região glútea, nas pernas, na coxa, é muito, realmente, é muito deletério para o astronauta. Uma coisa que se faz, então, são exercícios físicos diários para contrabalançar esses efeitos, que podem ser em torno de 2 horas, 2 horas e meia por dia, 6 dias por semana. Eles têm 3 equipamentos, um exercício de resistência que substitui o peso aqui na Terra, aqueles halteres que a gente usa na Terra, então, é uma resistência ao exercício, uma esteira ergométrica e um ciclo ergômetro. E a ideia é exatamente aumentar, ou pelo menos manter a força física, agilidade, locomoção, equilíbrio, resistência, porque tudo isso melhora o funcionamento do sistema cardiovascular, cardiopulmonar, eu diria, e também mantém uma boa coordenação e orientação espacial. Mas não é só o corpo que sofre na miogravidade, a gente sabe que a mente humana também sofre na miogravidade, existe uma área da psiquiatria, psicologia espacial que está sendo muito mais explorada agora do que foi no passado. Então, nós temos hoje o isolamento, o confinamento, a questão da monotonia, muitas vezes, especialmente em missões longas, pode chegar a depressão, insônia, muito comum, porque lembra que eu falei que nós temos 16 dias em um dia e isso afeta todo o nosso ciclo circadiano, no nosso relógio biológico, trazendo vários problemas, inclusive a insônia. Alterações na comunicação, nós temos tripulações muito variadas hoje, homens, mulheres, de idades diferentes, de profissões diferentes, de línguas, culturas, religiões diferentes, isso tudo pode gerar algum tipo de estresse. Uma das coisas que a gente vai lembrar quando um dia chegarmos à Marte é dessa foto que o Carl Sagan trabalhou com a NASA para ser obtida, quer ver que nós somos realmente um pequenininho planetinha, um sistema solar dentro de uma galáxia, a Via Láctea, e isso, essa fragilidade, digamos, é uma coisa que não fica tão clara para nós, já que nós não vemos a Terra de uma distância. Quando nós estivermos em Marte, nós vamos ver a Terra como nós vemos Marte da Terra. Isso pode ter um efeito psicológico muito importante. Como existem contramedidas, que eu mostrei, uma delas que é o exercício físico, que é a mais importante, digamos, claro que tem ainda a dieta, suplementações vitamínicas, medicamentos que podem ser utilizados para os efeitos físicos da exposição ao espaço, também existe o mesmo para a exposição da mente humana, da psicologia humana ao espaço. Então, coisas relativas à diversão, à socialização, tocar música, criar música até no espaço, fazer um jogo, fazer refeições conjuntas, ter aquele momento ali naquela primeira foto à esquerda em cima, a cúpula, que é a chamada onde a pessoa pode ter um momento de maior privacidade, tirar fotos da Terra, falar com o familiar, etc. Então, tudo isso são coisas muito importantes. O yoga também é utilizado, ou pode ser utilizado, agora a Índia está se tornando o quarto país a enviar seres humanos para o espaço, o primeiro foi a Rússia, depois os Estados Unidos, a China e agora a Índia, os astronautas chineses são chamados viomonautas, os chineses são chamados taikonautas, os indianos são viomonautas e os russos cosmonautas, americanos e europeus astronautas. Então, aqui nós temos uma possibilidade, já que a Índia está entrando com maior força, de termos realmente mais esse tipo de contramedida emocional, como yoga, meditação, etc. Em relação à medicina operacional, isso tudo que eu falei seria a fisiologia, a psicologia espacial, que, como eu disse, acontecerão alterações que querem o astronauta, se os astronautas querem ou não, isso vai se passar. E aí a gente entra aqui num outro cenário, em termos da medicina operacional, seria tudo aquilo relacionado à higiene pessoal, alimentação, como, onde dormir, vocês veem aqui que vários dormindo juntos, com pouca privacidade, questões de uso de toalete, tem toda uma área ligada à nutrição do astronauta, chamada Space Nutrition, e só para vocês terem uma ideia, os astronautas são solicitados a comer mais do que eles comem, o ganho de energia alimentar por dia fica abaixo do que é o esperado, exceto ali nesse gráfico que eu estou mostrando, a barra vermelha que era da Skylab, que é um projeto dos anos 70 dos Estados Unidos, que realmente chegou nos 100% dos requerimentos solicitados. Em termos de medicina clínica, aí se entra em um outro aspecto das missões espaciais, que é exatamente aquilo que eu falei, estabelecimento de doenças, sejam elas orgânicas ou psíquicas, nos astronautas. É que a gente tem desde alterações respiratórias, infecciosas, circulatórias, trauma, e também em termos de psiquiatria, nós podemos ter depressão, como eu falei, que deixa de ser um momento de adaptação e passa a ser uma situação clínica a ser tratada. Obviamente, a radiação pode causar problemas, não apenas durante o voo, dependendo da dose que o astronauta receber de radiação, mas também após o voo. Um dia no espaço corresponde a um ano inteiro de exposição à radiação na Terra, e isso a gente sabe que altera DNA, predispõe a doenças neurodegenerativas, cânceres, enrejecimento de artérias coronárias, por exemplo. Então, isso é uma preocupação da medicina clínica, essa questão da exposição à radiação. E outras coisas começam a entrar, começam a se tornar mais sofisticadas, digamos. Por exemplo, a cirurgia no espaço. Hoje, isso já é estudado como se fazer pequenas cirurgias no espaço, especialmente se a gente pretende morar na Lua ou em Marte, não só nas viagens para Marte de ida e vinda, mas também a permanência desses lugares. A gente tem que ter uma noção de como proceder em necessidade de uma cirurgia de emergência. Existe toda uma área que uma colega minha desenvolve muito, a professora Marlisa dos Santos, que é a Space Pharmacy, ou a farmácia espacial, que trabalha com como os medicamentos se comportam no espaço, em termos de farmacodinâmica, farmacocinética, qual é a melhor forma de administração, etc, etc. Então, nós temos que lembrar que a gente tem uma modificação muito grande anatômica e fisiológica, e que não adianta apenas usar a mesma dose, o mesmo intervalo de doses aqui das medicações e exportar, digamos, esse conhecimento para o espaço. E todo esse cenário que eu mostrei, tentei mostrar para vocês, hoje eu funilho para uma área muito importante que é a do turismo espacial. Até o momento, até tudo isso que eu comentei com vocês são, digamos, conhecimentos adquiridos mais em homens do que em mulheres, mas assim, mesmo em homens e mulheres saudáveis, que têm mais ou menos uma mesma idade, um treinamento, um processo de seleção, as pessoas vão para o espaço como pessoas muito saudáveis. O turismo espacial vai começar a trabalhar com outro tipo de viajante espacial. Vão ir pessoas mais velhas, pessoas com doenças, tomando medicações. Claro que isso não começou agora, o primeiro turismo espacial foi em 2001, para aqueles que não sabem dessa história, entre 2001 e 2009, uma empresa, a Space Adventures levava astronautas para a Estação Espacial Internacional, ou melhor, turistas espaciais para a Estação Espacial, mas a custos, assim, de 20, 40 milhões de dólares. O que hoje está acontecendo é uma popularização da ciência espacial através dessas três grandes companhias, a Virgin Galactic, a SpaceX e a Blue Orange, e isso está, essa popularização vai trazer grandes desafios para a ciência, para o médico, para o fisiologista, para todos os cientistas e acadêmicos, profissionais que trabalham na área da saúde, digamos, e o bem-estar do astronauta no espaço. Aqui é só uma foto para vocês entenderem bem essa minha preocupação, do Steve Hawking, um grande astrofísico britânico, que, apesar de não falar por ele mesmo, não se mexer por ele mesmo, acabou participando de um voo parabólico, ele ficou em microgravidade, nesses voos de avião que descrevem parábolas no ar, e ele, na verdade, é uma pessoa que tinha doenças graves. Então, pessoas famosas ou pessoas com dinheiro que podem pagar uma viagem, muito provavelmente vão para o espaço, vão poder ver a terra do espaço. Aqui é só a primeira coleta de dados, de sinais biológicos, do Steve Hawking durante uma exposição à microgravidade. Então, é uma coisa interessante ver que o que se estende de conhecimento são de corpos saudáveis expostos a um ambiente hostil. Agora, nós vamos começar a expor corpos não necessariamente saudáveis a ambientes mais hostil. E aqui, só para vocês lembrarem a questão que hoje existe, a Blue Orange fazendo, a SpaceX, perdão, fazendo missões, a Inspiration 4, que ficou três, quatro dias no espaço, chegou a 580 quilômetros acima da Estação Espacial Internacional, que fica em torno de 400 quilômetros. Temos a Blue Orange a cento e poucos quilômetros, já fez missões, e a Virgin Galaxia em torno de 85 quilômetros, que aí já é um voo suborbital. A gente tem que lembrar que a gente teve já pessoas como, por exemplo, com osteosarcoma, com prótese, por causa do osteosarcoma, que foi uma das tripulantes da SpaceX, na Inspiration 4, e o nosso comandante, o Schatner, que na verdade era o capitão Kirk, muito conhecido pelo seu programa de televisão e cinema, que voou com 90 anos pela Blue Orange. O que é interessante é que hoje em dia já se tem essa preocupação, os civis no espaço, que eles chamam muitas vezes, esses viajantes, turistas espaciais, e aqui a gente pode, de novo, mais ou menos aquilo que eu classifiquei, vai ser uma missão de curta duração, de longa duração, quais são os estresses que eles podem sofrer, mas apesar de saber disso, saber de todas as alterações que eles podem sofrer no espaço, e que as dificuldades que eles possam ter em termos de lidar com uma doença que tem ou uma medicação, ainda assim nós temos uma liberação, até depois eu vou mostrar só para vocês rapidamente o documento que diz isso, uma liberação da pessoa que assume o seu próprio risco, digamos. Mas exige a tentativa de treinar essas pessoas, então aqui a Virgin Galax tenta criar um programa de treinamento para exatamente melhorar essa questão da segurança de voo como um todo e também para o indivíduo em si. Então voos parabólicos, esse avião que sobe e desce, faz a parábola no ar para fazer uma experiência em miogravidade, que eu mostrei o Steve Hawking anteriormente. Pode ser um treinamento em centrífugas para ver a decolagem, a atelissagem, então ter a experiência da força G, isso pode ter um programa que inclua isso. Desorientação espacial, a gente pode utilizar a cadeira de barane, aqui até eu trago a cadeira de barane de três alunos de mestrados meus da PUC, quando eu ainda estava vinculada à universidade aí no Brasil, o Piedade, a Rosilene e o Ploer, que desenvolveram e aperfeiçoaram essa cadeira de barane para várias demonstrações de desorientação espacial e pesquisa nessa área. As pessoas também podem fazer treinamento de hipóxia, seja em câmaras hipobáricas, seja até num sistema mais simples, que é o sistema de inspirar um oxigênio, uma concentração menor de oxigênio, através de um sistema de máscara. Pode ter o treinamento de mergulho, porque isso é importante, não só para entender um pouco também da miogravidade, como se atua na miogravidade, em relação a certas tarefas, mas também em relação a muitas vezes podendo cair na água, etc., ou voltar a espaçonave ter algum problema e abortar a missão e cair na água. E os análogos marcianos em terra, o lunares também, são esses locais que as pessoas podem ficar, habitats que simulam um pouco as missões em termos psicossociais. Então, aqui não é só o treinamento físico, mas também o treinamento psicossocial, que permite que grupos de pessoas desempenhem uma, entre aspas, uma missão, a Marte ou a Lua, dentro desses locais confinados, isolados, em ambientes mais agrestes, onde eles tentam simular um pouco esses aspectos, digamos, de uma missão interplanetária. E aqui, para finalizar, a gente tem a parte comercial que eu falei, que é a questão da... que vocês não devem conseguir ler, mas é só para vocês verem que existe um documento, um artigo já falando que existe essa possibilidade da pessoa fazer, assumir o seu risco, muito maior do que ter uma maneira da pessoa ser selecionada para isso. Eu vou passar aqui mais rápido, só para terminar dizendo que uma das grandes áreas de atuação para melhorar tanto a vida dos astronautas no espaço, quanto do turismo espacial, é a telesaúde. Então, aqui nós temos a possibilidade da comunicação em tempo real entre um médico em Terra com a Estação Espacial Internacional, que está a 400 quilômetros de altitude, mas isso, claro, que se perde quando se vai para Marte, onde a pessoa já está mais desgastada pela viagem, em migravidade por seis, oito meses, tem que lidar com todo o ambiente marciano, inclusive a gravidade marciana, que é menor que a da Terra, mas existe, a radiação, os aspectos psicossociais, etc. e vai ter um grande delay, um grande atraso na comunicação, porque a distância vai variar de no mínimo 55 milhões a no máximo 400 milhões de quilômetros, o que dá um delay de comunicação, um atraso entre três minutos para falar e para receber a resposta, então são seis minutos para trocar uma ideia, e 22 minutos na situação de maior distância. É muito importante o treinamento médico dos astronautas, apenas 8, 9% dos astronautas são médicos, então pequenos procedimentos, coleta de dados, poder criar algum tipo de ferramenta no espaço através da impressora 3D, coletar os dados para mandar para a Terra, usar a telesaúde, a saúde digital da melhor maneira possível, quando adequada, pelas distâncias, como eu comentei, treinar até, usar voos para boros para treinar essas coletas de dados, para treinar esses envios de dados, porque a gente fica muito alterado na migravidade e até os nossos movimentos, a maneira como a gente executa uma tarefa é diferente, eu posso dizer para vocês isso, porque participei de duas campanhas da Agência Espacial Europeia de voos parabólicos e a gente realmente em migravidade é muito diferente da gravidade terrestre. Eu confio muito na saúde digital, na inteligência artificial, nós vamos precisar muito dela em voos espaciais, em robôs, que nos ajudem em diagnóstico, em procedimentos cirúrgicos, etc, porque o ser humano não vai ter essa capacidade de poder atuar, digamos, em todas as áreas da medicina, da saúde, em uma missão espacial, em um habitat, em Marte ou na Lua. Então, nós precisamos desse apoio, desse auxílio, até porque, como eu mostrei, nem sempre a telesaúde vai ser viável. Eu termino aqui deixando um livro para vocês, chamado A Gravidade, esta grande escultora, para todos aqueles e aquelas que tiverem interesse em aprender mais sobre o assunto. É um livro gratuito, vocês podem entrar na página da Inove Space, www.inovespace.org, e aí vão, podem fazer um download direto do livro, em PDF, aqui está o QR Code do livro também, e ali tem uma série de aspectos interessantes que eu e a doutora Joana Wernicus escrevemos, porque ela foi, por mais de 10 anos, diretora da área de Space Life Science da NASA, que é ligada a essa área da saúde da NASA, somos amigas há muitos anos, e resolvemos escrever isso para o grande público, então é um livro que tem, ele é muito acessível e cobre basicamente essa exposição do ser humano no espaço, mas a vantagem que se tem em se usar a gravidade terrestre a nosso favor aqui, evitando sedentarismo, obesidade, todas as consequências disso, também como perda muscular, perda óssea, etc., ou seja, faz uma boa correlação entre o conhecimento do espaço, a tecnologia desenvolvida para as missões espaciais tripuladas, e os benefícios que esse conhecimento, essa tecnologia, pode nos trazer aqui para a Terra. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado, sei que foge um pouco a área de atuação do grupo presente, das aviadoras, e dos colegas que estão aí também de outras áreas, mas que concorrem para esse mesmo tipo de setor de atuação da aviação, espero que vocês tenham apreciado. Um grande abraço aqui de Londres. Obrigado. 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 Obrigado.